Confira agora as dicas da nossa Agenda Cultural para você aproveitar o fim de semana sem gastar nada. No drama A Sagração da Primavera, quadros de uma dívida não paga, seis amigos decidem desaparecer para não serem cobrados por tudo o que fizeram ao longo da vida. Para isso, inventam modos de estarem invisíveis. A peça está em Cataz, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, neste sábado, a partir das oito da noite. O teatro fica na Rua Três Rios, 363, no Bom Retiro. Embalada por canções de Chico Buarque e obras de Cândido Portinari, a peça Saudade de Mim usa a dança para representar o nascimento, a vida e a morte. A performance faz alusão às dores, paixões, romances e relações familiares. Tem apresentação sábado e domingo, a partir das nove da noite, no Teatro Paulo Eiró, na Avenida Adolfo Pinheiro, 765, em Santo Amaro. Neste sábado, tem som afro-brasileiro, na voz de Rita Benedito. Ela leva ao palco o repertório do seu álbum mais recente, Encanto, que mescla músicas inéditas e releituras ousadas de compositores, como Djavan, Gilberto Gil, Jorge Benjor e Roberto Carlos. A partir das seis da tarde, na Galeria Olido, na Avenida São João, 473, no centro. Que tal saber um pouco mais sobre a Guiné? Quem guia a viagem a esse país africano é o contador de histórias Aboubacar Sidibé, através da dança, de roupas típicas e instrumentos musicais tradicionais da sua cultura. A apresentação é no sábado, a partir das quatro da tarde, no Sesc Santana, Avenida Luiz do Mão Vilares, 579.